O meu projeto de pesquisa foi um projeto na área de antropologia, e em uma área até bastante clássica da antropologia, mas eu tentei, trazendo elementos clássicos, dar uma roupagem nova. Foi um trabalho etnográfico, um trabalho de campo bastante intenso, com uma etnografia densa, no sentido bem clássico. O título final da tese foi As Diferentes Faces do Estado na Amazônia, o caso, uma etnografia dos processos de criação e implantação da Resex Médio Juruá e da RDS Uacari, no município de Carauari, a região aqui do Médio Rio Juruá. Fui motivada nessa pesquisa para tentar entender como é que se dava a relação entre o Estado, por meio das suas políticas públicas e as populações tradicionais dessa região. E eu vou tratar detalhadamente de todos esses conceitos. O Estado, quem é o Estado, o que eu estou chamando de Estado, o que eu descobri que era o Estado depois da pesquisa, porque eu fui com uma ideia de Estado e descobri outra coisa. quem são essas populações tradicionais, o que é que as qualifica enquanto tradicional, o que é o vínculo com a tradição. Por que lá? Porque nessa região você tem duas unidades de conservação de uso sustentável, que são separadas apenas pelo rio. Então, é uma região que é tributária, digamos assim, do auge da economia da borracha. Então, foi uma região muito importante no período áureo da borracha e que depois, quando a borracha deixa de ter uma importância hegemônica na economia, essa região ficou uma região meio obsoleta do ponto de vista, digamos assim, de impacto para a economia do Estado. Então, eu não diria, assim, uma região menos importante. E ela acaba assumindo, a meu ver, um outro tipo de importância que ficou invisível. E que passa a ser visível quando se começa a fomentar no Brasil a criação dessas unidades de conservação, especialmente as reservas extrativistas. A partir de toda uma organização que havia naquela região, muito fomentada por uma organização da igreja chamada Movimento de Educação de Base. Essas organizações da igreja vão fomentar que essas pessoas, à semelhança do que estava acontecendo também no Acre, se organizassem para conquistar direitos ali. Muitas pessoas, lideranças daquela região, participaram junto com lideranças do Acre, na formação do Conselho Nacional de Seringueiro na década de 80. Então, decorrente de todo esse movimento, e eu trato isso num capítulo da tese, então eu faço um resgate desse movimento, dessa região. Dar voz a essas articulações, a esses grupos sociais. E você pode contar uma história diferente, e pode mostrar articulações de relações sociais de um modo diferente, e as implicações que isso tem também nas políticas públicas. Eu tenho que qualificar o que são políticas públicas, quem é o Estado ali, para dizer se há ou não omissão, em que nível há essa omissão. Então, eles acabam conquistando essa reserva extrativista. A primeira, que foi no Estado do Amazonas, que foi ali. Só que, quando essa reserva extrativista é, de fato, decretada, digamos assim, pelo Ibama, várias comunidades que participaram do movimento ficaram fora do perímetro da reserva. Entre outras coisas, porque havia ali naquela região alguns planos de manejo aprovados para algumas empresas, alguns nem estavam funcionando mais, mas que o Ibama, quando foi fazer os estudos para a decretação da unidade, não foi só a opinião das comunidades que eles ouviram. Eles também foram atrás desses empreendimentos que estavam aprovados por eles. E aí eles disseram, olha, não podemos fechar o perímetro dessa maneira. Por conta disso, muitas comunidades ficaram fora. Então, em seguida, essas comunidades, outras, continuaram um movimento que durou mais uns oito anos para que outra unidade de conservação fosse criada. Nesse ínterim, o que acontece? O governo do estado do Amazonas também se articula, a secretaria se articula com força um viés, uma espécie de ambientalização do estado. E você tem a articulação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, que é a SDS, e ela cria uma subsecretaria de extrativismo dentro do âmbito dessa secretaria. E uma liderança lá do município assume essa subsecretaria, que era um ex-vereador, que foi um ex-agente do movimento de educação de base, e ele assume essa subsecretaria aqui em Manaus e vai dar uma certa prioridade para esse movimento todo que já havia lá e essa demanda de criação de uma outra unidade. Nessa política do estado, o estado prioriza a criação de reservas de desenvolvimento sustentável, comunidade de conservação de uso sustentável e não reserva extrativista, como o governo federal priorizava. Então, por conta disso, a outra margem do Rio, que vai envolver as outras comunidades, vai ser uma reserva de desenvolvimento sustentável. Ela vai ter quase três vezes o tamanho da primeira resete. O que você vai se configurar nesse mosaico ali? Uma reserva extrativista criada por um órgão federal a partir de um determinado movimento social. e na outra margem do Rio, uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma reserva estadual, mas também que teve a articulação do mesmo movimento. Eu vou tentar qualificar, então, a presença do estado ali por meio da articulação de planos organizacionais. Então, ao invés de eu tomar o Ibama como o Ibama, instituição, eu vou qualificar esse Ibama como um plano organizacional. E eu vou usar como, digamos assim, um elemento que vai explicar esse plano que seriam os agentes públicos todos que compõem esse plano. E assim eu vou tratar do Ibama, da SDS, eu vou usar um plano que é o Movimento de Educação de Base, a Igreja Católica, o Conselho Nacional de Seringueiro, a Associação de Produtores Rurais de Carauari, que é uma associação que vai estar, que é fomentada no movimento e que vai ser a grande articuladora de tudo que vai acontecer naquela região. E eu vou mostrando que os agentes, tanto dos movimentos sociais, quanto eles vão rodando, participando de todas essas agentes, de todas essas instituições, eles vão estar passando em todos esses planos. Então eu vou tentando, assim, meio que desconstruir uma ideia do Estado que a gente tem. Quando a gente pensa classicamente no Estado, eu penso o Estado por meio das suas agências públicas, referenciadas em instituições, escritórios localizados, quer dizer, são marcas muito clássicas de observar o Estado, e políticas públicas efetivas. Só que aí eu vou mostrar que essas políticas, elas estão todas entrecortadas por meio dessas articulações entre pessoas e entre relações sociais. Então, ali é possível você perceber um outro tipo de configuração do Estado, um outro tipo de configuração daqueles movimentos, e tudo isso está muito imbricado. Aí eu desfaço o desenho, as linhas imaginárias, que separam a RESEX de um lado, a RDS do outro, que é o que a gente olha e percebe quando vê um mapa, e eu começo a mostrar que aquilo tudo está muito misturado. Então, eu teria um grande mosaico ali de relações que perpassam as duas unidades, que perpassam as agências estatais, que perpassam aqueles movimentos. Isso traz também, como contribuição para pensar a política pública, de que essa coisa que a gente fala hoje de parcerias, de parcerias entre instituições e de instituições governamentais com não governamentais, com a sociedade civil organizada, que, de fato, isso tem um impacto muito grande na implantação dessas políticas e no desdobramento delas ao longo do tempo. Acho que essa é a grande contribuição dessa tese. Além dela trazer o resgate histórico daquela região, a participação daqueles movimentos e de mostrar o Estado e as agências públicas, não do modo como ela sempre aparece, materializada nas instituições, nos prédios e nas políticas que legalmente aparecem, mas por meio de tudo aquilo que está por baixo do tapete, por baixo dos panos, que fica nos bastidores das políticas. Acho que é isso o espírito dessa tese. Música 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 Música